Por ter ficado tanto tempo afastado, Neymar não foi inscrito no Campeonato Saudita nem na Copa da Arábia Saudita pelo Al-Hilal, algo que poderá acontecer apenas na virada do ano. Assim, o atacante brasileiro se concentra agora para os próximos jogos da equipe pela Champions Asiática, onde não há limite de estrangeiros em novembro. Dorival Júnior está de olho. Olha os números do Neymar contra o Auaim, jogando pelo Al-Hilal, partida de hoje, foram 29 minutos em campo, 12 ações com bola, uma finalização, 3 ações progressivas, 5 duelos, 5 passes recebidos e uma posse recuperada. Entrou ali aos 75, mais ou menos, ainda tivemos os acréscimos, e ainda mais os acréscimos, quase 30 minutos de Neymar em campo, o que era esperado, que fosse voltando, ganhando minutagem depois de tanto tempo parado. Voltou, teve ali as suas ações, a gente até comentava na redação assistindo esse jogo que a ESPN transmitiu, que ele estava com boa mobilidade até, o Neymar se movimentando bem em campo, mas ainda é óbvio, né André, precisa retomar muito. E fica uma expectativa, não só pela retomada no Al-Hilal, mas também para que ele possa voltar à seleção brasileira. Acho que essa é a grande dúvida e a grande expectativa. É, o calendário do futebol na Arábia não ajuda muito em termos de oportunidades para jogar, como o Gustavo Hoffman acaba de nos mostrar no material que ele mandou, mas tem a seleção brasileira, né? A CBF hoje, de maneira oficial, parabenizou o Neymar pela sua volta ao futebol, o que é uma coisa rara, não me lembro da CBF ter feito isso com outro jogador, e não que o Neymar não mereça, é só algo que se destaca em relação ao que é o comportamento normal da CBF, com tantos e tantos jogadores que têm muito espaço, têm muito status, nenhum deles se chama Neymar, o Neymar é um jogador diferente de todos, mas o Brasil tem jogadores de altíssimo nível espalhados pelo mundo, eles se machucam, voltam a jogar e não recebem o parabéns, o que mostra como a CBF encara o Neymar nesse momento. Eu acho que todo mundo tem que ter muita calma, a começar pelo próprio, é evidente, se trata da carreira dele num momento diferente dos outros, o Neymar infelizmente se machucou com frequência na sua carreira, mas essa é, óbvio, a lesão mais grave que ele já sofreu, a recuperação mais longa, e o retorno não é fácil, o retorno não é simples, né? Existem várias intercorrências, na maioria dos casos dos jogadores que voltam depois de longa inatividade de operações no joelho, como a que o Neymar fez. Então, calma, calma lá no clube dele, na Arábia, calma na CBF em relação à seleção brasileira, calma na opinião pública em relação a... Ah, o Neymar voltou, então o nível... É preciso aguardar, permitir que o Neymar volte gradualmente, até o nível de futebol que ele sempre mostrou, é o nível mais alto que todo mundo conhece. É, assim, não acho que... Neymar voltou a jogar, então está pronto para convocar para a seleção brasileira. Eu acho que não há por que apressar tanto assim, ele vai voltar, claro que ele vai voltar, a não ser que esse retorno dele aos gramados se mostre muito longe, muito aquém do que se espera, né? Que ele volte muito mal, e não acho que é isso que vai acontecer, eu não sei até que ponto, do máximo que a gente já viu do Neymar como jogador, o quanto que ele vai conseguir se aproximar desse pico, mas seguramente ele vai voltar num nível suficiente para ser protagonista da seleção brasileira dentro do panorama atual do futebol brasileiro. A volta dele é uma ótima notícia, o próximo passo é que ele se consolide como o jogador de ponta que ele é. E ele deu azar no jogo de hoje, embora o time dele tenha vencido, que cinco minutos depois que ele entrou, o zagueiro colocou a mão na bola, o zagueiro do time dele, Ali Albulai, e foi expulso. Então, sim, se o time dele, com o Neymar em campo, estivesse com 11, acho que ele teria mais possibilidades de participar do jogo ofensivamente. Mas o time ficou com 10, né? Então o time teve que se sacrificar para segurar a vitória contra o Awaim, que é o time do Hernan Crespo. Aliás, o Awaim é o atual campeão da Champions Asiática, o time dos Emirados Árabes. E mesmo jogando com 10, no primeiro momento com o Mitrovic de 9 e o Neymar flutuando por trás, ele teve boas movimentações, teve uma tabela dele com o Mitrovic, o Mitrovic deu o passe, o Neymar quase fez o gol. E aí depois o Mr. JJ tirou o Mitrovic para colocar mais um zagueiro, e aí o Neymar ficou como um jogador mais avançado. Dentro do tempo, levando em consideração que ele está um ano parado, era fim de jogo, o time dele com um homem a menos vencendo a partida, ele teve ali boas movimentações, mas claro que é muito incipiente para a gente cravar que a volta será em alto nível. Isso a gente vai observar daqui para frente, e o Dorival Júnior, a seleção brasileira, torce muito para que seja. Hora das notícias da MotoGP aqui no nosso Esporte Center, é o Hamilton Rodrigues quem chega acelerando.